A 14ª Semana Nacional de Museus começou esta semana, segue até o dia 22, conta com muitas atividades culturais. Neste ano, o tema da mobilização nacional é Museus e Paisagens Culturais. No Museu Histórico de Cuiabá, por exemplo, está em cartaz uma exposição de fotos com o tema Paisagens Culturais de Mato Grosso. A história do estado matogrossense contada em forma de exposição, passando pelo sítio arqueológico Santelina, em Jangada, até Vila Bela da Santíssima Trindade, e por figuras marcantes como o Marechal Rondon e Rubem de Mendoza. Tudo isso só no Museu Histórico de Mato Grosso. Mas o visitante que quiser conhecer a história completa vai precisar percorrer outros museus da capital. Entre eles, o de arte, o de pré-história Dom Aquino, o de arte sacra e o da caixa d'água. A relação entre museus e paisagens culturais vem nortear a 14ª Semana Nacional de Museus. Uma das propostas, além do acervo, é mostrar fotografias de fotógrafos amadores. Após essa amostra e sua classificação, esses fotógrafos vão receber os seus méritos, vamos dizer assim. Eles vão receber aí talvez um curso ou quem sabe mesmo uma palestra de um profissional. Cuiabá participa da programação da Semana Nacional de Museus com várias atividades espalhadas pela capital. O tema da semana é paisagens culturais. Também no Museu Histórico, uma exposição de fotografias do tema tomaram conta das paredes. A Semana Nacional dos Museus acontece há 14 edições e comemora o Dia Internacional dos Museus em 18 de maio. Em todo o país, 1.236 museus e instituições culturais participam dessas atividades especiais que seguem até o próximo dia 22. Só que em Cuiabá são cinco museus que integram essa programação. Além de mostrar a história do homem, a passagem do homem em Mato Grosso de 27 mil anos aos dias atuais, nós temos também um contato direto com outros museus, porque o turista não vai ficar só em um museu, só na praça. E daqui ele vai sair com destino a outros museus, né? Que a gente tem todo esse conhecimento dos outros museus e para que esse turista vá lá também conferir o que ele encontrou no Museu Histórico e que faz parte de outros museus. O visitante vai, no mínimo, ser instigado pelas exposições. O trabalho aqui é te dar vontade de visitar mais. Venha conhecer o museu, venha conhecer a história do museu e venha falar dos museus. Venha, traga a sua família, traga seus visitantes, traga os turistas. Venha para cá, aqui você vai saber o que realmente, como que conta a nossa história. Mais informações sobre a 14ª Semana Nacional de Museus em Mato Grosso podem ser obtidas na internet no endereço www.cultura.mt.gov.br.